Um investigador cheio de habilidade com as mulheres Quer dizer que vai me ajudar E mais jeito ainda para arrumar encrencas Polícia! Jim Carrey, Linda Carter, Aventura Perigosa Festival de Filmes, amanhã depois do Cinema em Casa Finalmente um vídeo Que dieta do agreste Um filme de Cacá Diex Com Sônia Braga Marília Pera Chico Anísio Cláudia Abreu E Grande Helene Tieta do agreste Procure na sua locadora Essa empresa vende produtos com a mesma qualidade que essa outra Só que essa outra vende muito mais Sabe por quê? Porque aqui se usa papéis e embalagens da Info Plastic Com papéis e embalagens da Info Plastic Seu produto se destaca e aparece aos olhos do consumidor Info Plastic é a qualidade que o Brasil inteiro aprova Valorize seu produto com papéis e embalagens da Info Plastic Férias felizes com a regata Aproveite, você e sua família merecem o melhor Regata Veículos Sua concessionária Fiat para Rio do Sul e região Em suas viagens de negócios e lazer Usufrua do completo serviço e conforto do novo hotel São Bento do Sul Reserva as informações pelo fone 6333312 Senhores, tenham a solução dos nossos problemas Trata-se do programa de administrador desenvolvido pela DigiSat Para micro e pequenas empresas Nós poderemos controlar todo o sistema físico e financeiro da nossa empresa Com gerador de relatórios Sistema integrado Senha em cada módulo Nota fiscal configurada Tudo com eficiência e segurança DigiSat Ligue 049442216 Dia 6 de fevereiro O excelentíssimo senhor presidente da república Fernando Henrique Cardoso Inaugurou a usina Jorge Lacerda 4 Aumentando a capacidade do complexo Jorge Lacerda em 73% E transformando-o no maior complexo termoelétrico da América Latina Localizada no município de Capivari de Baixo, Santa Catarina A nova usina vai fornecer mais 350 megabytes para o sistema elétrico brasileiro Na solenidade, estiveram presentes diversas autoridades federais, estaduais e municipais A partir de agora, mais que uma geradora de energia A termoelétrica Jorge Lacerda 4 passa a ser uma geradora de futuro para a região sul e para o Brasil Eletro Sul Agente da força para você viver melhor Sérgio e Marimar Um difícil confronto Marimar Amanhã, 8h15 da noite A partir de agora, mais que uma geradora de energia A partir de agora, mais que uma geradora de energia A partir de agora, mais que uma geradora de energia A partir de agora, mais que uma geradora de energia A partir de agora, mais que uma geradora de energia A partir de agora, mais que uma geradora de energia A partir de agora, mais que de uma geradora de energia A partir de agora, mais que uma geradora de energia A partir de agora, mais que uma geradora de energia A partir de agora, mais que uma geradora de energia